Secretaria de Desenvolvimento Urbano dá início à fiscalização dos camarotes para o Carnaval 2024. Então a gente tem uma intensificação dentro dessas fiscalizações. Risco nas estradas, queimadas as margens das rodovias baianas aumentam durante o verão. Além da vegetação, que a gente acaba perdendo muitos espécimes nesse momento. Governador Jerônimo Rodrigues inaugura novo posto do TRE na estação de metrô de Pituassu. Facilmente de a gente fazer o título e eu gostei. No Minuto Político, uma análise sobre a movimentação aqui na Alba em ano eleitoral. E ainda, projeto de lei que prevê a implantação de unidades de saúde para atendimento de idosos está em análise. Tudo isso e muito mais você acompanha no nosso Alba Agora. Olá, muito boa noite pra você. Tudo jóia? Terça-feira, 16 de janeiro, está no ar o nosso Alba Agora. Olá você do interior do estado. Te convido a acompanhar as notícias que foram destaque hoje aqui na Bahia. Seja muito bem-vindo à TV Alba. A TV Alba está presente em 123 municípios baianos. Em 108 deles, você pode acompanhar a nossa TV através dos canais abertos 9.2 e 10.2. Em Barreiras, na região oeste do estado, o nosso canal é o 40.2. E aqui em Salvador e região metropolitana, o canal da TV Alba é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar o nosso conteúdo através das redes sociais, no Instagram, no Facebook e a nossa programação em Tempo Real do youtube.com.br TV Alba. Para interagir com a gente, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone está aí na tela, 719-9602-5318. Através deste contato, você pode participar do nosso conteúdo enviando sugestões aí, direto da sua cidade. Para dar início à edição de hoje, vamos falar sobre o Carnaval? Falta menos de um mês para começar a maior festa de rua do mundo. E as equipes de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador têm intensificado a vistoria das estruturas dos camarotes que estão sendo montados no circuito Barra Ondina. A nossa equipe de reportagem foi conferir o trabalho. O Carnaval é a maior festa de rua do mundo e atrai milhares de turistas para a capital baiana. Para garantir a segurança desses foliões, a CEDUR vem desenvolvendo ações de fiscalização no circuito Dodô Barra Ondina. A gente vem fazendo a vistoria desde o final de dezembro. Essa vistoria tem o pré, o durante e o pós Carnaval. Se intensifica essas fiscalizações, visto que a gente já se aproxima da data do Carnaval. O Carnaval esse ano é bem próximo, começa no dia 3, já tem um fuso E. Então a gente tem uma intensificação dentro dessas fiscalizações. A gente vê se foram cumpridas todas aquelas notificações das fiscalizações anteriores, se já foram sanadas aquelas notificações. Tudo isso para trazer maior segurança, tanto na montagem, quanto durante, que continua a fiscalização, como um pós, que é quando se retira as estruturas. Até o momento, 16 camarotes pediram montagens de estrutura para a Festa Momesca. O coordenador de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia destacou a importância de garantir a verificação de profissionais habilitados para o processo de segurança estrutural. A gente entra para verificar se existem esses profissionais. Em não existindo, a gente notifica o contratante por exercício ilegal, porque era uma atividade que deveria estar sendo acompanhada por profissional. Em não havendo regularização, esses contratantes serão autuados. Mas é preciso deixar claro que nesse caso, que se trata de uma construção, digamos assim, e é que um tempo rápido para ser executado, A ideia é que a regularização aconteça em tempo hábil, porque isso não acontecendo, pode ser que o equipamento, inclusive, seja embargado. Ranieri Leal é biólogo e há 15 anos curte todos os dias de carnaval. Ele acredita que a fiscalização dos camarotes é fundamental para curtir a festa com segurança. É essencial, ela precisa acontecer, tem que ser rigorosa, inclusive, porque garante a segurança da festa. A qualidade da festa depende de ser segura. E a segurança envolve, inclusive, onde as pessoas vão brincar. Porque imagina se acontece algo que compromete não só atualmente, mas futuro. Ninguém vai mais acreditar na festa, na segurança. Então é imprescindível. Muito bem. Ainda sobre o carnaval, até agora, apenas 2% dos 20 mil moradores dos circuitos da festa procuraram os postos da Transalvador para fazer as credenciais dos veículos que poderão circular nas ruas durante a festa. A Transalvador montou dois postos de atendimento. Um fica no Shopping Barra, funcionando todos os dias, no horário do shopping, inclusive aos domingos, e um outro na sede do órgão, que fica ali no Barris. Para agilizar o credenciamento, os moradores podem fazer o cadastro prévio das placas através do site. Anota aí, mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. Mas deve ir presencialmente buscar as credenciais. Nos acessos restritos, só vai ser possível circular com essa autorização. E na manhã desta terça-feira, foi inaugurado um posto de atendimento eleitoral provisório na estação metrôpito a sul, aqui em Salvador. A entrega foi realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Roberto Mainar Franck. Vamos ver como foi. O posto de atendimento eleitoral provisório vai funcionar de segunda a sexta, das oito da manhã até às cinco horas da tarde, até o dia oito de maio. Data limite para os eleitores que tenham alguma pendência com a justiça eleitoral resolverem sua situação. A unidade também vai atender aqueles que precisam tirar a primeira via do título de eleitor, como é o caso das estudantes Yasmin Fonseca e Giovanna Bispo. Hoje eu vim procurar para fazer meu primeiro título. E eu acho de extrema importância, porque é um local de fácil acesso, tanto para trabalhadores que trabalham por perto, que frequentam a estação, quanto para estudantes que, porventura, passam por aqui. Então, acaba sendo o local mais fácil. Para mim foi importante, porque eu sempre quis votar, mas eu não tinha idade para votar. Então, fazendo o título primeiro, eu vou poder escolher, poder votar. Eu acho que posso ser o presidente, o governador, o prefeito. E também, o bom é que o TRE disponibilizou um lugar que é perto, de onde eu moro, não sei de outras pessoas, mas é perto, um lugar que é grande e amplo, que disponibilizou facilmente de a gente fazer o título e eu gostei. O equipamento contou com investimento de R$ 260 mil do governo do estado. No local serão ofertados cadastramento biométrico e outros serviços eleitorais. Isso aqui é um esforço do TRE, do desembargador Roberto Frank, em parceria conosco, do Estado, Saeb, Saque, Metrô, para que a gente possa proporcionar o fortalecimento da crença, a vigilância da democracia, com o equipamento que vai atender aquelas pessoas que precisam tirar o título pela primeira vez. Esse é mais um daqueles projetos efetivados pelo TRE, assim como consulta à carteira administrativa via WhatsApp, caminhão TRE em todo lugar, nas comunidades mais carentes, com o maior número de dígitos cancelados, atendimento de outurno na unidade da Justiça Eleitoral, e agora a Justiça Eleitoral chega ao metrô. Durante o evento, autoridades como o deputado estadual Bobô e a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, estiveram presentes e avaliaram a importância dessa entrega. Parabenizo mais uma vez a parceria. Neste momento, a parceria entre o governo do Estado e o Tribunal Regional Eleitoral, e a parceria entre os dois e os municípios baianos, que para nós é muito importante. Vai facilitar muito a vida de todos os baianos, e isso sim é dignidade, é você olhar para as pessoas que precisam ter acessibilidade com mais facilidade. Parabenizar a CCR-Metro, o governo do Estado, o Tribunal de Justiça através do TRE, enfim, emmanados, né? É sempre prover equipamentos como esse para a população, facilita a vida, e eu espero que a gente tenha outros novos desses aí entregues também aqui em Salvador, muito em breve. Que bacana ver essas jovens tão interessadas para deixar o título em dia, para atualizar a documentação, principalmente aquelas que declararam ali a primeira eleição, o primeiro voto. Parabenizar aí o Tribunal Regional Eleitoral pela iniciativa, é muito bom a gente oferecer à população esses serviços de acordo com a nossa mobilidade. Inclusive, tem dados atuais, para você que está em casa ficar atento, tá? Mais de 130 mil eleitores de Salvador estão em situação irregular com o TRE. Em ano eleitoral, é importante estar com a documentação em dia. E olha, no dia 6 de outubro, os eleitores que moram em 417 municípios da Bahia vão às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Mas, para exercer o direito de voto, será preciso fazer a regularização do título. E é só até o dia 8 de maio. Veja na matéria de Samílio Fonseca. No dia 6 de outubro de 2024, os eleitores que moram nos 417 municípios da Bahia poderão exercer seu direito de voto, escolhendo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Mas, para isso, será preciso regularizar toda a situação do título eleitoral até o dia 8 de maio. Seja quem vai tirar o título pela primeira vez. Ou até mesmo alterar dados cadastrais, como mudança no domicílio eleitoral ou local de votação. Precisa estar atento para o prazo. Eu vim fazer o título pela primeira vez para já deixar os documentos do certo para a casa assinar a carteira. Eu já vim logo adiantar, logo, para não chegar aqui e ter fila, estar tudo sem ninguém. É melhor que ir mais rápido. Como eu mudei de bairro, eu achei melhor trocar, né, para mais perto de casa, para não ter que voltar lá para o bairro onde eu morava, para voltar. Então, eu disse, eu vou logo, quando tem tempo. Mudança de direitos e mudança da zona. É, porque eu fiz a mudança de bairro e aí eu vim regularizar. O secretário de Planejamento do TRE, Vitor Mesquita, ressaltou a necessidade de regularização. Desde quem mudou o nome social, há aqueles que foram anistiados durante a pandemia. Quem tiver interesse em se candidatar este ano também deve ficar atentos às normas e prazos. O prazo encerra em breve. No próximo dia 8 de maio não vai ser mais possível realizar operações no cadastro. Então, até lá, o eleitor tem que procurar o TRE, os cartórios, postos de atendimento, para atualizar endereço, quitar a multa, fazer uso de nome social, caso seja o caso. Quem se separou, quem se casou e quiser também modificar o nome, pode vir para cá que a gente atualize o documento. A legislação nacional exige que o candidato ou candidata tenha domicílio eleitoral, há pelo menos um ano, no local onde quer concorrer, e que tenha filiação partidária, pelo menos seis meses, na agremiação pela qual quer se candidatar. Verão a todo vapor na Bahia, para a alegria dos turistas. Muito sol em várias regiões do nosso estado. Vamos saber como é que está a previsão do tempo para amanhã? Solta aí. Salvador terá uma quarta-feira de sol com muitas nuvens pela manhã. Chove rápido em locais isolados à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 25 e 30 graus, e a velocidade dos ventos pode alcançar até 17 km por hora. Em Imbicuí, no sudoeste da Bahia, amanhã de quarta-feira será com chuva e diminuição de nuvens no período da tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 10 km por hora. Em Tucano, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove em nenhum momento do dia. A temperatura varia entre 24 e 37 graus, e a velocidade dos ventos pode alcançar até 15 km por hora. Em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, o dia será com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 25 e 31 graus, e a velocidade dos ventos pode alcançar até 12 km por hora. Em Arraial da Ajuda, o período da manhã será com sol e chuva passageira, e diminuição das nuvens pela tarde. À noite, será com diminuição de nebulosidade e não chove. A temperatura tem uma variação entre 23 e 31 graus, e a velocidade dos ventos pode alcançar até 12 km por hora. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre os riscos nas estradas queimadas. As margens das rodovias aumentam durante o verão. E projeto de lei prevê unidades de saúde para atendimento exclusivo a idosos. Tem também comentário político. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Alba agora, desta terça-feira, 16 de janeiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que chegou agora na nossa programação, é muito bacana também a sua participação através da rede social. Se você está agora no youtube.com.br TV Alba, deixe o seu comentário e participe da nossa programação. Vamos falar agora sobre você que costuma pegar estrada durante o verão. Olha, é bom ficar atento, tá? Os perigos causados pelas queimadas que acontecem às margens das rodovias. Nos últimos três meses do ano passado, o número de focos de incêndio aumentou mais de 200% em vias bastante movimentadas aqui do nosso litoral. A baixa visibilidade provocada pela fumaça dos incêndios nas rodovias pode causar batidas, saídas de veículos da pista e atropelamento de animais. Se você já se encontrar numa cortina de fumaça, por exemplo, o ideal é manter uma distância de segurança do veículo que vai à frente, reduzir a velocidade gradativamente, nunca parar sobre a rodovia, principalmente não parar sobre a rodovia, porque o carro que vem atrás pode não ter visibilidade e acabar ocasionando um acidente. E fechar os vidros, sempre que possível feche os vidros, elimine a circulação de ar que traz o ar de fora do veículo para dentro, deixa bloqueado essa circulação dentro do veículo e passe em velocidade contínua. De acordo com a Concessionária Litoral Norte, de outubro a dezembro de 2023, foram registrados um aumento de 264% de queimadas em relação a este mesmo período de 2022. Os pontos com maior registro de queimadas nas rodovias administradas pela Concessionária Litoral Norte são Arembepe, Abrantes, Jauá, Barra do Jacuípe, Guarajuba e Praia do Forte. As principais causas de incêndio são o descarte inadequado de cigarros, o uso irregular do fogo para limpeza de terrenos e queima de lixo em áreas próximas às rodovias. Além do risco aos usuários, as queimadas prejudicam o meio ambiente. Os animais acabam sofrendo bastante, porque eles fogem desses incêndios para a rodovia e podem, infelizmente, ser atropelados. Eles têm os seus habitats degradados completamente, porque o fogo acaba com eles. Além da vegetação, que a gente acaba perdendo muitos espécimes nesse momento. Existem alguns pontos que a gente vê que a vegetação é forte, ela brota novamente. Nos próximos anos ela está ali. Mas a gente pode, ainda assim, dizimar algumas espécies de extinção que a gente tem bastante aqui na rodovia. A concessionária Litoral Norte está promovendo uma campanha para conscientizar a população sobre os riscos das queimadas e o descarte incorreto de cigarro às margens das rodovias. Intensificamos essa campanha nas redes sociais, junto aos meios de comunicação, alertando a imprensa, nos nossos painéis de LED que ficam instalados na praça de pedágio, para que se chame a atenção do condutor. Justamente condutores, moradores da região, os transiuntes, para que não joguem resto de cigarro na faixa de domínio, junto à área de vegetação, porque essa vegetação mais seca acaba queimando e isso aí afetando o meio ambiente, os animais, inclusive trazendo problema para a circulação das rodovias. Uma queimada dessa pode acontecer, uma pessoa for desviar, não vem, bater em outro, fazer a colisão. Que as pessoas possam se conscientizar com respeito das coisas, para não fazer as coisas erradas, para preservar a natureza, né? Eu acho muito importante. Por quê? Porque a área verde tem que ser preservada, né? Inclusive para o visual e também para a saúde, né? O ar que nós respiramos vem exatamente da fotossíntese das árvores. Pois bem, atenção, se você perceber algum foco de incêndio em uma rodovia, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, através do número 193. E claro, educação no trânsito, né gente? Nada de jogar lixo pela janela e muito menos a bituca de cigarro, que é inclusive o principal causador desses focos de incêndio nas margens das rodovias, nessa época de verão, de clima seco, de estradas, né? Com aquelas margens ali, com aquelas vegetações bastante secas, facilita aí esses incêndios que causam muitos acidentes de trânsito. E o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2023. A consulta pode ser feita através do site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Para acessar, basta utilizar o login da plataforma gov.br. O Enem é a principal porta de entrada para as universidades do Brasil e é também usado como critério em processos seletivos e serve ainda para dar acesso a auxílios governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que prevê a implantação de unidades de saúde para atendimento de idosos em municípios com mais de 10 mil habitantes. Vamos acompanhar na reportagem da TV Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que determina a implementação de unidades básicas de saúde geriátrica especializadas em atendimento ambulatorial de idosos em todos os municípios com mais de 10 mil habitantes, obrigando os hospitais que tenham mais de 100 leitos destinados à população adulta e que prestam atendimento a idosos no regime de internação a manterem um programa de atendimento especializado do idoso. O texto aprovado institui o PROAGI, Programa de Atendimento Geriátrico, nos hospitais, unidades de pronto atendimento, UBS e demais instituições públicas de saúde, podendo contar com uma equipe de assistência e acompanhamento domiciliar. Ficará a critério de cada município a adesão ao programa, junto ao Ministério da Saúde. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator, deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, avaliou que o projeto mostra grande preocupação com a parcela relevante de nossa população mais vulnerável. Nós entendemos de suma importância essa atenção ao idoso. É um projeto que nós nos debruçamos, né, entendo. Eu que sou de Duque de Caxias, uma cidade com um milhão de habitantes. A gente entende a necessidade de políticas públicas especializadas, voltadas para o idoso. E com isso, nós tivemos a felicidade de ser o relator desse projeto de lei que vem de encontro a isso. Vem para que a gente possa garantir esse atendimento especializado em unidades hospitalares. E no Minuto Político de hoje, o jornalista Henrique Brinco, editor de política do Bnews, comentou sobre a movimentação política aqui na Casa Legislativa em ano eleitoral. Deputados, vão à base e fazem muitas articulações. Vamos entender como funciona. Em ano de eleição, os legislativos, tanto de câmaras municipais quanto de Assembleia Legislativa, geralmente são anos bastante de marasmo, vamos dizer assim. As Casas Legislativas geralmente param porque os seus membros vão para o interior disputar a eleição. Mas temos aí um cenário bastante animado, até porque os deputados que não vão ser candidatos também apoiam os seus pares no interior, os seus aliados no interior. Então, é um ano de muito trabalho, de muita articulação política. Então, não devemos ter grandes aprovações aí. O primeiro ano do governador Jerônimo Rodrigues foi um ano bastante conturbado porque ele estava construindo a sua base. Ele era um candidato, ele era um nome, um candidato na sua eleição desconhecido e ele precisou construir a sua base e construiu muito bem. Conseguiu formar aí uma coalizão muito grande, muito importante de partidos, incluindo até o PP, que era um partido que estava lá e low. Ele foi um partido que apoiou a SEMI na última campanha, mas voltou aí para a base do PT. Então, vai ser um ano aí de marasmo. Eu prevejo aí que vai ser um ano bem tranquilo para a Alba por conta da eleição. O pedido de emendas se intensifica, porque os deputados precisam mostrar serviço. Então, o que é a emenda positiva? É aquele recurso que o governo disponibiliza para os deputados para ele fazer obras nas suas bases. Então, em ano de eleição, eles precisam cada vez mais desse recurso. No ano passado, a gente viu essa cobrança muito forte, sobretudo porque Jerônimo é um governador que estava chegando agora, não tinha tanta força política. Então, ele precisou usar desse recurso das emendas para conseguir votos para aprovar os projetos na Alba. Mas eu acho que essa questão da emenda vai ser o calcanhar de Aquiles do governador durante esse ano, porque eles precisam mostrar serviço e entregar obras e benfeitorias para as suas bases eleitorais. O governador da Bahia lançou hoje o Carnaval Ouro Negro em Salvador. Vamos ver essas e outras notícias que foram destaque nesta terça-feira na política da Bahia e do Brasil no nosso Giro Político. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve no subúrbio da cidade na manhã desta terça-feira para vistoriar obras do projeto Mané Dendê. Ele visitou os bairros de Ilha Amarela, Rio Sena e Alto da Terezinha. Esteve também no Centro Cultural, no Mercado Popular e nas duas escolas municipais que estão sendo construídas. As obras devem ser entregues no primeiro semestre de 2024. O governador Jerônimo Rodrigues lançou o Carnaval Ouro Negro no início da noite desta terça-feira. O evento contou com a presença do vice-governador e coordenador do Carnaval, Geraldo Júnior. Este ano, os blocos afro completam 50 anos e o aniversário é o tema da Festa Momesca. O programa Ouro Negro foi ampliado em 2024 e vai apoiar a participação dos blocos afro em todos os circuitos de Salvador e do interior da Bahia. Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que determina que os valores de remuneração dos serviços prestados pelo SUS devem ser revistos anualmente. Com a decisão, as revisões devem ser realizadas no mês de dezembro de cada ano por meio do Ministério da Saúde. Durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que os alunos que já estão no ensino médio do primeiro ao último ano vão receber uma bolsa a partir do mês de março. O valor do benefício e as regras ainda não foram divulgados. A iniciativa recebeu mais de R$ 6 bilhões do governo. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia, declarou em entrevista a uma emissora de rádio nesta terça-feira, que a segurança pública é prioridade em sua gestão. Pedro Maia foi nomeado pelo governador Jerônimo Rodrigues no dia 21 de dezembro de 2023 e assume o cargo em março deste ano. O nosso Alba agora fica por aqui, mas continuem ligados aí na nossa programação. Em 108 municípios baianos, você assiste a TV Alba nos canais abertos 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, no oeste do estado, o canal é o 40.2. E aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, você pode acompanhar o conteúdo da TV Legislativa através do canal Aberto Digital 12.2 e no 16 da NET. Além da TV, tem as nossas redes sociais, tem o Instagram, arroba TV Alba, o Facebook, e a nossa programação em tempo real no youtube.com.br TV Alba, disponível para todo mundo 24 horas. Lá tem todos os nossos programas para você assistir e, claro, compartilhar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.